Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SG, tá na descrição se tiver alguma dúvida. Estamos com mais, mano, chegou meio-dia, meio-dia é Nerd Reactzera, moleque, estamos com Nerd Reactzera. Dessa vez com VG Beats, Pro de Sidney Scassio e Nunes Beats, Eu Sou Invencível 2, Capitão Pátria, Homem-Man, Saitama e Superman, mano. Mano, VG, bem-vindo ao meu canal, mano. Eu acho que eu já trouxe alguns vídeos, mas faz tempo, faz tempo que a gente não trazer algo do VG. Primeiro link na descrição vai ser o vídeo oficial do VG, não esquece de ir lá depois de assistir o som, beleza? Não esquece de assistir o som não, de assistir o Reactzinho, mano. Já tô aqui com o headset, hoje eu já me preparei, né? Eu sempre boto o headset, dessa vez eu já tô. E galera, se inscreve aí, mano, lembrando, vídeo sempre meio-dia de React, mas tem vídeo às 8, tem vídeo meio-dia, tem vídeo às 21, às vezes tem live, tem shorts. Meu Deus, é muito conteúdo, então vai pra mim que tu vai curtir. Dito isso, bora pra tela dele, React. Já estamos aqui, ó, deixa o likezão pro nosso mano aqui, ó, Pro de Sidney, mano, precisaria tomar um file, né? Então vamos tirar a musiquinha e vem com o Rafa aqui, mano. Escute minhas músicas também no Spotify, link na descrição. Olha, edição Black. Ó o Superman bolado, o Omni-Man. Cadê o Saitama? Ah, o Saitama é o melhor. Comenta aí. Ah, velho. Ah, velho. Caralho. Ó o Mni-Man. Caralho Mudou a cabeça Não foi para o prêmio e facilmente acabei com os guardiões globais Essa civilização primitiva nunca será adiquina do nosso brilho Vou exterminar essa raça mesmo que eu acabe com meu próprio filho Idolatrado porque controlo a mídia e os demais Salvando vidas só que com danos colaterais O que cê acha que sobra após os 500 anos? Marque e se junte ao seu pai ou padeça pelos humanos Eu sou invencível por ser superior Nada pode vencer Tenho minhas mãos Um punho que destrói Eu sou vilão Eu também sou um herói Eu sou a prova de balas Não há montanha ou muralhas Capazes de suportar É o início de um novo império Nem mesmo agivas sem falhas Subvessando das portadas Posso te pulverizar Se caso eu não tá sério Desmotivado fiquei pressionado Só mais um fracasso nessa sociedade Desempregado e sem perspectiva Quando decidi fazer algo respeito Meu treinamento pra alguns não é nada Sou incompatível com a realidade Apenas três anos na minha rotina Me fez alcançar o resultado perfeito Ilimitado poder Com as mãos arranquei a cruzada de uma lua É preciso me conter No sistema solar sem querer eu não destrua Você me copia mas não é possível Não tenho limite pra ser poderoso Somente espirrando fiz aparecer Então me diga caro Já chegou no seu limite Porque meu tédio voltou Você já não me diverte Esse é o preço de ser tão forte Não há força que me pressione Não posso lutar tão sério Nem mesmo se for meu clone Invencível eu sou Quem pode peitar ninguém Humano Deus ou pessoa Caralho mano Muito bom velho Olha esse de fininho Eu só preciso de um soco Um ser supremo no céu Eu sou o herói Eu sou do mal O seu ser foi ser cruel Fim de um planeta que foi condenado Da minha vida Agora sim o supermer Cresci na terra E o brilho do sol Condiciona meu corpo a ser onipotente Busquei a paz e lutei por justiça Pela humanidade Fui homem de aço Mas a minha vida acabou Quando a minha família foi morta Por um palhaço Agora eu entendo Que a minha fraqueza Foi ter demonstrado alguma empatia Perdi minha cidade Perdi minha mulher E meu filho Mas agora tiro sua vida E o mundo saiba Que toda injustiça A partir de hoje Ele virou o Capão Pátria Eu sou a prova de balas Não há montanha ou muralhas Capazes de suportar É o início do novo império Nem mesmo os divas sem falhas Se o vencedor das batalhas Posso te pulverizar Se caso eu lutar sério Caralho, BG, hein? Olha esse beat gi do Sid, mano Edição Induce Superman Capitão Pátria The Voice Pra quem não sabe Isso é legal Isso é legal Gostei Omni Man Do Invencível Caralho, mano Muito top, hein? Que isso? Que isso? Youtube VG Beats Ô, curtia, hein? Cacilda, velho Muito bom Gente, não esquece Até de me diminuir aqui, ó Dá um likezinho pro cara Vai lá ver Dá a moral Fala vim pelo Rafa Quero só ver, hein? Quero só ver, hein? Então, gente Deixa eu trocar a tela aqui Voltar com a música Que bonitimente Tela aqui, gente Enfim, primeiramente Comenta qual dos quatro personagens Que apareceram é teu favorito, mano É o Saitama Do One Punch Man É o Capitão Pátria Do The Voice É o Superman Vulgo, Clark e Kent Depois de ter matado Corinho e ficar louco Ou é o Omni Man Do Invencível Comenta aí Que eu quero saber Então, gente Muito obrigado Quem chegou até aqui Não esquece Deixa teu like Se inscreve aí, mano O canal é top Confere aí, confere aí Depois você volta Pra me agradecer Porque o conteúdo aqui é top Então, gente Deixa o likezinho Já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Então, valeu Valeu E eu fui